Música 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 Tem que eu me rushar nele mano Fiquei ao mal Ah, que que é isso amigo Alô, cara o missão Boa 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 Eu confio Eu confio Matadinha dele Tem dois Tem dois Não morre Sim Boa Chegando, chegando, chegando outro Que que é isso Olha o chudão ali Não Olha o cara Tem um chudão atrás de você Tem um cara subir na casa Elimina 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 o meu não Música 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 Dá um V1 V1 Música V1 Mag Fech O V1 D1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Desmatavei Caralho, eles são bandas de peré, mano, eu nem vi os bandas, eles ficavam repetidos Ah, nessa direita aí É plantação de batata todinha Caralho, velho Tem negro tirando minha esquerda, velho Tchau Tchau